Oh, meu Deus! Eu não tinha medo de ver nada ali, velho! Get out, get out, get out! Mano, tava tipo... Só o cotoco da cabeça do cara, velho. Olha, ele já deitou dois. Vai matar os três dentro do cara. Oh, meu! E aí, gente? Nossa, que... Que bosta, velho. Fala, galera! Se assustou aí? Começa de um jeito. Galera, hoje é dia de um vídeo um pouquinho diferente. Eu tava com essa ideia há um tempo já, mas... Resolvi botar em prática por agora. Que é fazer vídeo de react. Por mais bizarro que isso pareça, eu acho que vai ser legal, vai ser da hora. Então, assim, o primeiro vídeo que eu queria trazer aqui é do Sprat. Esse lindo aqui, ó. Esse mito. Esse cara é simplesmente um dos melhores snipers do mundo no COD. Ele tá no meu top 3, com certeza, ali em segundo, primeiro lugar, disputando, né? Mas, assim... Cara, a gente vai assistir ele jogando um pouco de Warzone. E nesse vídeo dele aqui, ele vai jogar só com snipers. Ou seja, difícil pra caralho, né, velho? Eu vi, assim, uns 10 segundos desse vídeo. Então, o comecinho ali eu já vi, mas eu falei, mano, não vai ter como. Vou ter que reagir isso aqui. E é isso aí. Vamos começar essa bagaça logo. Bora, 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 bora. Mano, se liga. Ele começa com uma introduçãozinha e depois ele bota a partida mesmo, né? Então, agora é tipo um Highlights. Mano... Puta merda, velho. Não, e o tiro dele de HDR. Olha isso. Oh-oh. Olha isso, cara. É um pouco shakey-shake. Mano, não tem lógica. Não tem lógica, velho. Pera aí, deixa eu ver se tá em 1080. Tá em 1080, é isso aí. Oh-oh-oh-oh. Não, pera aí. Se liga nisso aqui, ó. Ó, ele levou um cara ali. Pup. Ele vai virar. De HDR. Matar um cara lá em cima. Oh-oh-oh-oh. Yo-oh-oh. Mano, não tem condição, cara. Não tem a menor condição esse aqui, velho. Uh, eu tenho... Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Vamos lá. 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 Nossa, esse cara é insano, velho. É só headshot, velho. Não, não tem como, saca. Não tem como. Ele tá fazendo uns jump shots tão insano. Ele vai fazer um nessa pedra, é certeza. Tudo que ele vê, ele dá um jump shot. Down, no back, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus do céu. Eu fiquei muito feliz, meu chão foi afimado. Eu não sei. Deixa eu ver se ele vai começar a gameplay, a partida mesmo. Descubra tudo. Todos os seus kills. Descubra ele, descubra ele, por favor. Não, por enquanto é só o Highlight, mano. Não, não tem como. Ele tá morto, ele tá morto. Não tem como. 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 Nossa, meu Deus, velho. Essa arma aí, ó. Essa classe, inclusive, que ele tá usando agora. Véi, ficou muito boa. Ficou muito, muito boa. Eu vou trazer um vídeo jogando com ela. Aí vocês testam também pra vocês verem. Mas assim, no quesito Warzone, eu acho que ele é o que tá mais destacando. Ele e o teste. O teste também tá destruindo demais. Eu vou trazer um vídeo dele daqui a uns tempos. Se vocês quiserem um vídeo do outro cara também, que é o teste, vocês comentem aí pra mim. Oh, meu Deus. Mano, não dava pra ver nada ali, velho. Como? Mano, tava tipo... Só o cotoco da cabeça do cara, velho. Olha, ele já deitou dois. Vai matar os três dentro do carro. Oh, meu Deus. Não tem lógica, velho. Olha isso. O cara tretando de perto. O cara tretando de perto, velho. Não consigo nunca. Não dou conta de jeito nenhum. Inclusive, essa classe de card dele aí, eu vou até testar depois. Mas, cara, cê é louco. Essa já deve ser a partida. Já deve ser a partida que ele tá full sniper. Porque ele tá com a classe com duas snipers, vocês tão vendo, né? Uma card e uma HDR. Mano. Meu Deus do céu. Deve ser tudo highlight, né? Dele jogando com duas snipers. Que a partida mesmo... Ou será que já começou? 3 e 30. Não sei. Não faço ideia. Mas é isso aí. De qualquer forma, é insano. Nossa senhora, velho. Meu Deus do céu. Ele joga no controle, tá? Pra quem quer saber, é controle, né? Esse aqui é PS4. Essa não deu. Essa não deu certo. Nossa, ficou em segundo. Segundo... Olha lá, ó. Olha lá, ó. Ele tem... Esse controle aqui dele, inclusive, é um controle da marca dele. Tá vendo o S ali, ó? Ele tem uma parceria com a Scuf. Mano, olha que controle lindo, velho. Esse controle é maravilhoso, mano. Ó, agora que ele tá começando, hein? Agora que é a vitória mesmo. Provavelmente deve ser mais de uma partida aqui, não sei. Ou se não, é a partida mesmo, ó. Tá dropando e pá. Ele tá voltando do Gulag, no caso, né? Já tá com a Sniper. Ele não tá mostrando o início da gameplay. Nossa senhora, velho. Ó, ele pegou outra classe pra pegar os perks. Diferentes. Nossa, velho. Ou, eu vou tentar jogar de cara ainda. Porque ela, pra média distância, é muito boa. Ela é muito, muito boa. Só não dá pra alonga, né? Por enquanto, eu tô com o estilo de gameplay de matar de média distância. Aí, eu não tô curtindo muito usar as outras Snipers, né? Onde é esse cara? Ele diz que ele tá mais alto. O que? O que? Olha onde esse cara tá, mano. Como que chega ali, velho? Ele tá com a pistolinha na mão, mano. Certeza que ele dropou do Gulag e já caiu direto ali. Tá de boa, esperando o jogo acabar, saca? Uau, eu tava tipo... Mano... Nossa, se ele acerta esse jump, eu pirava, velho. Mas ele vai matar de qualquer forma, né? Tinha nem como. Tem um cara vindo atrás dele. Vai levar também. Cadê? Ixi. Como assim, mano? Como assim, mano? Esse nem fez sentido, cara. Você tá doido, velho. Olha, ele tá com 6 kills já. De boa, tranquilo. Zona vindo. Mano, esse lugar que ele tá é perfeito pra ficar de sniper, velho. Não tem como ninguém chegar perto dele sem ele ver, saca? Tudo aberto. Eu não sei. Eu tenho que mover um pouco aqui com o gás. Aqui vamos. Tá vindo junto com a zona, né? Pra não tomar tiro das costas. Não, parece que não tem ninguém por perto. Ele tá tranquilo, tá suave, né, velho? Ó. Ó. Vamos pegar. Que? Mano. Olha isso, velho. Ele tá... Mano. Eu vou ter que ver isso aqui de novo, velho. Olha isso. Ah, não. Pelo amor de Deus, velho. Vamos pegar. Oh, não tem lógica. Nossa, oh. Esse cara tá acertando uns jump shots tão insano nesse jogo, velho. Eu tô assustado com os jumps dele, velho, velho. Eu tô assustado com os jumps dele, velho. Mas... I can't tell you. I do have this UAV. I'm kind of keeping it... Kind of keeping it safe for now. Tá guardando um UAV. Esperando fechar um pouco mais. Jogando se... That's the other one down. Mano, não dava nem pra ver esse cara, velho. Que isso? Cadê o cara, mano? Cadê, mano? Não tem nada aí, velho. E aí? Meu Deus, mano. Ó, ele tá sem esperto. Tá jogando junto com o gás. Cara, com um setup desse de duas snipers, velho, não tem como. Se você não jogar inteligente e pegar os caras de média e longa distância, você dança, velho. Porque de curta... Não tem como você tretar com o M4, por exemplo. Ih, tomou tiro das costas. Ah, não. Pelo amor de Deus, velho. Olha isso, cara. Como é que treta com um louco desse, mano? Caraca, velho. Você vai tretar. Toma um tiro na testa. Acabou. Mas tá perigoso a situação aí. Tá tensa. Ele tá fazendo agora. Ó. Ó, tem três players. Os dois do outro lado da montanha. Tá safe pra ele, velho. Vai chegar aqui e vai snipar os dois, quer ver? Cadê? Cadê os caras, mano? Não tô enxergando ninguém, velho. Ó, os dois tão tretando por ali, hein? Levou um. Let's go. We got it! We got it! Let's get it! Tá ótimo, velho. Você tá é louco, mano. Oh, você tá tão horrível. Não ever, ever attempt that right there. If you play it as a trio, Mano. Everybody's using a sniper, go for it. But in solos... It ended perfectly, né? Mano, eu tentei fazer isso aqui. Eu tentei jogar com aquela só de sniper esses dias. É impossível, velho. É impossível. Se qualquer pessoa chega perto de você, você dança na hora, sabe? Não tem como fazer nada, velho. We got some nice shots. Guys, if you haven't dropped a like on the video, that is an achievement right there. I don't know if anybody else has done it yet in solos. That's my first, anyway. That's my first and probably my last. I don't want to do that again. That was horrifying. You know what? 10 kills, 2700 damage. Gente, se você gostou desse vídeo, se você quer ver mais vídeos de react desse estilo, dá um like. Comenta aí pra mim, que eu posso estar trazendo mais uns aí. Eu tenho mais outro em mente, que é um do Teste. O Teste é um dos melhores snipers também, na minha opinião. Ele soltou um vídeo jogando 100M assist no console, e ele fez 34 kills, mano. Então, assim, seria um bom vídeo pra gente trazer aqui, pra gente reagir, saca? Mas se você quiser ver esse vídeo, comenta aí pra mim. E é isso aí. Espero que vocês estejam gostando desses novos conteúdos aqui no canal. Eu, particularmente, tô gostando bastante de trazer. E é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. Farou. E fui. Farou. 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 Obrigado.